Ainda tendo repercussão na batida Sainz e Pérez, atualizações da Ferrari funcionando, Norris está pipocando e cola pinto podendo tirar a vaga de Bortoleto na Audi. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, moletons também, 100% algodão, não encolhem, cupom ressaca F1 ou ressaca motor para desconto e frete grátis e tem também parcelamento sem juros no cartão. Para você que gosta de um bom game, tem também a Instant Gaming aí na descrição para vocês, entre aí pelo link na descrição, você ajuda também bastante o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos continuar respondendo as perguntas dos membros. Se você não viu o vídeo de ontem à noite, falamos sobre a matemática do campeonato, respondi algumas perguntas que estavam nessa mesma linha de raciocínio, com o Piastri tendo chances reais de título ainda. Então falando sobre a repercussão do Grande Prêmio do Azerbaijão, ainda tem a pergunta aqui do Adriel falando o seguinte, mesmo após o final da corrida, a batida entre Sainz e Pérez deu o que falar. É certo dizer que Sainz foi o vacilão nessa e não o Pérez? Piastri piloto número 1, candidato ao campeonato de 25 e Leclerc vencerá Norris? Bom, essa questão de Piastri, Norris e tudo mais, eu falo no vídeo anterior, então dá uma olhada lá, eu acho que o Norris vai ficar à frente do Leclerc no campeonato, mas enfim, aí você dá uma olhada lá na questão de campeonato, candidatos, o Piastri é sim um grande candidato para 25, mas vou me ater a sua pergunta na questão Sainz e Pérez. Bom, conforme eu citei no vídeo de análise, no primeiro vídeo que teve sobre a corrida, não vejo como culpa de nenhum dos dois, a reta ali é meio torta, então quando o Sainz sai da curva ele está, vamos dizer, apontado para o Pérez e o Pérez para o Sainz e aí por ser torta a reta eles acabam colidindo, inclusive a análise que teve no canal oficial da Fórmula 1 também vai falar sobre isso e a análise dos comissários também foi de que nenhum dos dois apontou o carro deliberadamente para cima do outro, pelo contrário mantiveram seus volantes retos, então por ser uma reta torta, acabaram convergindo e batendo, o Pérez poderia ter dado um pouquinho mais de espaço, mas isso ao meu entender é normal de corrida, o cara está disputando a posição, não tem por que abrir e os dois se deram mal, infelizmente. O Robert está falando, salve Matheus, parece que as atualizações da Ferrari estão funcionando e é notório o salto de desempenho porque ela está brigando pela primeira força com a McLaren. Aí eu pergunto, se a Ferrari for bem em Singapura, ela se confirma como uma forte candidata ao título de construtores? Com certeza, tá? Principalmente se conseguir colocar os seus dois pilotos consistentemente ali na frente. A Ferrari já está despontando para ser pelo menos vice, dada a circunstância da Red Bull. Só que o mais importante nisso tudo é conseguir aproveitar os vacilos da McLaren, que no momento ainda é a equipe mais forte, mas como falei no vídeo anterior, pode ser que oscile um pouco. E essa oscilação é o que está dando a oportunidade de um campeonato muito aberto, tanto no de construtores quanto no de pilotos. A Ferrari tem sim boas chances, no de pilotos eu acho que é muito, muito difícil mesmo para o Leclerc, mas no de construtores eu diria que tem grandes chances da Ferrari conseguir um excelente resultado, quem sabe brigar efetivamente por esse campeonato lá em Abu Dhabi. Agora o Jack falando, Matheus, o que fez o Dan do Morlis? O pessoal não perdoa. Largar lá atrás com seu companheiro dando aula lá na frente? Não posso crer que tenha sido apenas erro, tendo em vista que o piloto tem mais de uma chance de fazer volta rápida. Jack, na verdade foi bem circunstancial essa questão aí do Azerbaijão, tá? Eu tiro a culpa do Norris porque foi o seguinte, choveu naquele dia antes do treino livre 3, a pista estava bem verde, ela estava melhorando muito ainda, então você via que o pessoal estava melhorando os tempos de volta absurdamente, o cara que fazia o primeiro tempo depois já estava lá para décimo, décimo quinto, aí todo mundo ia fazendo volta, fazendo volta, fazendo volta, e o Norris quando foi fazer a sua última volta, ele estava lá embaixo na classificação, foi fazer a sua última volta assim como vários fizeram ali na última volta para poder passar por Q2, ele deu o azar de pegar a bandeira amarela do Ocon justamente quando ele estava passando no setor. A própria FIA fala que sim, eles deram uma bandeira amarela ali, não deveria ter dado, o sistema deu uma bandeira muito breve, inclusive no volante do Norris, então ele tirou o pé e ainda cometeu um erro, aquele erro eu acredito, já falei outras vezes, não teria tirado a volta dele porque outros também erraram ali e a volta não foi deletada. E seria, mesmo com o erro, o suficiente para ele passar para o Q2 tranquilamente. O problema foi a bandeira amarela, ele tirou o pé e com isso já foi para os boxes, então ele foi muito prejudicado, na verdade eu acho que ele foi o único prejudicado pela bandeira amarela, ele deu um azar enorme, aí realmente não tem muito como culpar o Norris, e ele fez uma corrida de recuperação dentro daquilo que se esperava, na verdade até um pouco melhor do que se esperava, e eu diria que ele não está tendo a sorte de campeão, além da performance que às vezes ele fica devendo sim, como por exemplo na Bélgica, eu fico falando da Bélgica várias vezes, tem também o fator sorte, e o fator sorte de campeão acaba aparecendo para o Verstappen muitas vezes, e o Norris não está vendo essa sorte chegar para ele, quando o Verstappen vai mal, o Norris também acaba indo mal, e aí tira poucos pontos do Verstappen, ou às vezes até perde pontos em relação ao Verstappen. Então nessa brincadeira, nessa logística, infelizmente nós estamos vendo um Lando Norris que perde oportunidades e aí o campeonato fica menos disputado do que poderia ser, faltando sete provas. Agora as últimas perguntas têm a ver com o Bortoleto, Gustavo falando, Matheus, tivemos esse final de semana uma prova muito empolgante na F2, com o Bortoleto agora sendo líder do campeonato, e consequentemente deve ser um ótimo motivo para ser um piloto pela Sauberau de ano que vem. Você acha que dentro dos pilotos dessa nova geração, Antonelli, Bortoleto, Duham, Berman, o brasileiro está como um dos destaques? Mesmo não tendo um carro competitivo, pode ser um potencial piloto para o projeto Audi? E aí nós temos também a pergunta do Mark falando, com a grande performance do Cola Pinto, teria ele chance de conseguir a vaga na Sauberau de ano que vem? Então vamos responder aqui por partes. Sim, o Bortoleto está despontando como um dos principais talentos que estão chamando a atenção aí dos jovens. Eu diria que chama mais atenção do que Berman, do que Cola Pinto, diria que chama mais atenção do que muita gente, só não mais que o Antonelli, porque o Antonelli tem uma expectativa enorme em cima dele, por tudo que ele fez nas outras categorias de base, enfim, a gente sabe que a mídia está muito mais em cima do Antonelli, então o Bortoleto não tem o mesmo impacto que o Antonelli em termos midiáticos. Só que, falando, já pegando essa pergunta do Mark, existe o problema Cola Pinto aí, inclusive eu vou deixar uma matéria na descrição para vocês, lá do motorsport.com, em que o James Valde, chefe da Williams, disse em exclusivo ao Motorsport, que deseja sim ver o Franco Cola Pinto no F1 em 25 e que está disposto a trabalhar com a Audi, ou seja, alguma coisa no mínimo, nem que seja um interesse de leve, leve, alguma conversa muito de leve já tem, com certeza. E essas exibições muito boas do Cola Pinto nessas duas primeiras provas dele, com certeza, são carteiradas muito fortes. E o Bortoleto, por outro lado, está dando carteirada muito forte também na F2. O que vai pesar a favor do Cola Pinto? Ele está fazendo isso na Fórmula 1 com uma equipe que é de meio de pilotão, então ele está mostrando serviço contra um piloto muito bom, que é o Albon, e conseguindo pontos importantes. E numa pista como o Baku, que não é uma pista muito simples, também dá uma elevada na moral dele. Então sim, o brasileiro pode perder a vaga para o argentino, infelizmente, isso pode acontecer. O fator Fórmula 1 aí faz muita diferença, estar num carro de Fórmula 1 andando desse jeito faz muita diferença. O Bortoleto seria um ótimo piloto para a Sauberaldi? Acho que sim, é um piloto que está se demonstrando ser excelente nas categorias de base, eles já tem um piloto experiente, que é o Hulkenberg, então você pode mesclar com a Juventude, pode usar a 25 para treinar o Bortoleto, ou no caso o Cola Pinto também, né? Você pode usar para treinar esse piloto, sabendo que vai ter um carro muito ruim e que é uma temporada de transição, mas agora tem essa disputa com o Cola Pinto, já que o Bottas também é uma opção, né? De acordo com o que está sendo dito, e o próprio Binotto também citou o Porsche num outro momento. Vamos ver o que acontece. As exibições do Cola Pinto estão dando credenciais muito boas para ele, inclusive ele pode ser um talento melhor do que aquilo que estava sendo projetado. Mas a nossa torcida, claro, fica com o Bortoleto, porque ele está merecendo, não é porque carrega a bandeira do Brasil apenas. Ele está merecendo, ele tem feito exibições espetaculares e está fazendo uma temporada absurda. Então ele também merece, e eu acredito que tem boas chances de conseguir essa vaga. Vamos ver se o Alonso consegue esse acordo com o Matias Binotto. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo das notícias aqui, dos debates da Fórmula 1, no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!